Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. A disputa do jogo contra o Santos. O Grêmio na disputa contra o Santos é do Andriotti. O jogo que vai ser na quinta-feira. Na quinta-feira o Grêmio deve ter algumas alterações, né? Não sei se tu concorda comigo. Por exemplo, depois de toda essa polêmica que existiu com o Paulo Vítor, apesar de ele ser bancado pela direção, pelo Thiago Nunes e tudo mais, é importante. Deve sair do time pra entrada do Chapecó, né? Agora é Deus. E aí, que é o ponto seguinte, né, cara? Se o Chapecó falhar, deixa tranquilo, né, cara? Deixa o guri jogar. Deixa o guri jogar. Não te preocupa. Vai, joga tranquilo. E joga de boa. Eu acho que o Grêmio começa a caminhar pra alterações que realmente vão dar resultado, né, cara? O Grêmio começa a colocar os melhores jogadores, a ver essas necessidades, trocar o goleiro, trocar o cara no meio do campo, ver, tentar uma solução diferente ali do lado direito, tentar o Léo Chuca, eu acho que deveria ser tentado desse lado direito aí, jogar com o pé trocado. Ainda mais que ele tem as características que são do cara que vai ser o lutador, né? É, mas ele não gosta muito disso, né? Mas é uma característica legal, cara. Eu acho uma boa ideia aí. E tem tudo pra funcionar, o Grêmio finalmente ganhar, né? Aí, cara, seguindo aqui nas três alterações que devem acontecer nesse time do Grêmio, viu, professor? Outro que deve estar deixando essa equipe titular do Grêmio é o Jonathan Robert, né, cara? Porque, assim, o Robert, ele voltou pra cá, vindo do Flamalicão, como um... A pedido do Thiago Nunes. É, e como um cara que tem grande expectativa em cima dele, assim. Todo mundo, opa, se ele voltou agora, o que que ele deve ter apresentado? É. O que que de diferente o Jonathan Robert pode dar pro time? E, cara, eu acho sempre bom pontuar, ele não é um mau jogador, passa muito longe disso. Ele é um bom jogador, o Grêmio jovem ainda pode evoluir bastante. A questão é... 21 anos. É, ele foi utilizado naquela meia cancha ali, como um cara armador da responsabilidade de armação, e num momento mau, um mau momento do Grêmio, ele entrou ali e não conseguiu dar conta do recado, não conseguiu se desenvolver. Por isso, ele deve deixar o time pra entrada do Victor Bobson, professor. Perfeito, cara. O Jonathan Robert, eu vou te dizer que eu nunca criei uma grande expectativa em cima dele, justamente por meio que ter a imagem dele de antes dele sair pra Europa, né? Então, o Jonathan Robert, ele era um cara importante na base, não jogou muito no profissional do Grêmio antes dessa volta dele, eu acho que não tem nenhum jogo que me lembre, assim. Aí ele vai pro Cruzeiro, Cruzeiro em péssima fase, daí ele vai pra Europa, num time que é bem... não é muito conhecido lá em Portugal. E aí o que acontece? Tiago Nunes faz uma avaliação sobre esse jogador, provavelmente quando o Tiago Nunes fez as primeiras reuniões com a diretoria. Ele perguntou, tá aqui que nós temos a disposição de fato. Ah, deram a lista de jogadores, falaram, ó, tem esses caras aqui também, que são da gente aqui, são nossos, só que estão jogando em outros lugares, estão emprestados. Ele deve ter olhado assim, embald, o Jonathan Robert tem característica tal que pode ser útil pro meu time. Foi lá e chamou. Boa da Espanha. Oi? Boa da Espanha. Vai lá. Sarabia. Eu vou deixar aqui. Pablo Sarabia, vai lá. Vai aparecer aqui agora, por causa do delay. De qualquer forma, eu não tinha grandes expectativas no futebol do Jonathan Robert, justamente por saber que ele não é exatamente, é realmente o gol da Espanha, que ele não é realmente o jogador pra jogar no meio, que era onde estava a nossa necessidade. Porque o Jonathan, ele prefere jogar nas pontas, e nas pontas a gente já tinha, era bem recheado já de opções pra esses lados, né? Se a gente for lá, o lado direito tem pelo menos cinco opções ali que poderiam assumir, claro, cada um na sua característica, cada um na sua hierarquia ali, mas pelo menos cinco opções. Do lado esquerdo, umas três opções, considerar ali o Elias, considerar o Léo Chu, considerar o próprio Ferreira, na época ainda tinha o PP, provavelmente, não lembro muito bem, mas tinha o PP ainda, a gente já sabia que ia sair. De qualquer forma, a gente tinha muitas opções pros lados, e tava tentando achar um cara pra ser centralizado, articulador. E Jonathan Robert vem pra tentar ser, talvez, essa solução de problemas. E isso é uma coisa que me pega muito, assim, de tu pegar o jogador e tentar utilizar ele numa posição que não é a especialidade dele como uma solução de problemas. E aí que entra a expectativa da gente no Jonathan Robert, que alguns vão dizer, ah, mas ele não joga tão bem assim. Sim, porque não é a especialidade dele e a gente já tá sofrendo com essa posição. A gente tá esperando alguém que confirme o que a gente espera do JPR. A expectativa que a gente tem no JPR, a gente espera que o Jonathan Robert vá lá e sacie. E isso é problema pro jogador, sabe? Então eu não crucifico de forma alguma o Jonathan Robert. Quero que ele seja utilizado na ponta onde ele prefere jogar de fato, porque quando ele tá centralizado ele sempre caia pros lados. E eu acho que ele é um cara bom, assim. Ele é ok, sabe? Ele tem aproximação, ele gosta de chutar no gol, ele aparece bastante, ele é bem ativo na partida. Só que a gente segue com o problema da articulação. Boa. Ô, professor, gol da Suécia, viu? Gol da Suécia, Fosberg. Mas daí tu me complica a vida, cara, porque agora eu botei no jogo da Espanha. Quem complica a vida? Não eu, é o Fosberg. Faz o segundo dele na partida 2x0 para a Suécia sobre a Polônia. E eu que apostei no Lewandowski. Que coisa. 2x0 para a Suécia, então, sobre a Polônia. E a Espanha vai aplicando 3x0 sobre a Eslováquia. Isso tudo pela Eurocopa. Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente faz o boletim da Eurocopa aqui no Redação Pachola. Beleza? Olha só, gurizada. A terceira alteração que deve acontecer nesse time do Grêmio, tá? Depois de uma semana bem turbulenta, com algumas reuniões aí, alguns ajustes sendo feitos pela direção, o técnico Thiago Nunes. Um dos testes que deve acontecer é o Léo Chu entrando do lado direito para jogar no lado onde atuava o Luiz Fernando, viu? Meu querido Edondreotti. Sendo assim, o trio de ataque, eu já vou puxar, então, a escalação provável, digamos assim, do Grêmio para enfrentar o Santos, viria dessa maneira. Gabriel Chapecó, Rafinha, Pedro Jeromel, Kahneman e Cortes. Thiago Santos, Matheus Henrique e Victor Bobsin. Léo Chu, Ferreira, Diego Souza. Fecha nessa, Edondreotti. Cara, eu me sério essa escalação aí. Eu ainda jogaria com o Jean Pierre no lugar do Bobsin, mas é uma escalação bem interessante, cara, porque te dá uma consistência ali no meio campo e eu tenho medo que falte articulação aí. Né, cara? Eu acho que pode faltar articulação. Eu queria ver mais jogos do Jean Pierre, eu queria ver ele com uma sequência mais forte agora, mas é uma, é algo que já está me agradando aí.